Muito bem, muito bom. Muito bem pontuado, Neuma, e ótimo. O grupo de estudo é bom por isso, porque cada um vai colocando uma coisa, vai agregando e adicionando, e a Neuma sempre atenta, conseguiu destacar uma coisa muito importante desse texto, um elemento muito importante, que ele fala mais de uma vez dos frutos do cristianismo e os frutos do espiritismo, e que frutos seriam esses. O símbolo do fruto é um símbolo muito interessante, como o da árvore. Porque veja que coisa interessante, eu posso até saber quantos frutos uma árvore dá, mas eu não consigo saber quantas árvores um fruto vai gerar. Aquele fruto com aquelas sementes. Então, o símbolo do fruto e da árvore é um símbolo muito interessante, porque fala sobre essa lei de causa e efeito, causa e efeito, ou seja, causa e consequência, ação e reação. Fala sobre a produção, a produção de um novo modelo de homem, homem aqui, homem e mulher, tá? Para as feministas não ficarem chateadas comigo. Seres humanos, seres humanos, produção. E eu acho que se eu fosse resumir aqui, Neuma, em relação à questão dos frutos, eu diria que o objetivo principal da proposta de Jesus e a proposta espírita nada mais é do que uma tentativa de recuperar isso, o objetivo principal é tornar as pessoas melhores, produzir pessoas melhores. É aquilo que Jesus respondeu a Hanã, que eu acho, há uma suspeita, não apenas eu, mas outros estudiosos acham que é uma suspeita ali, que era um encontro com o Aná, o Anás, que seria um dos sumos sacerdotes, mais tarde, responsável pela sua crucificação. Capítulo I de Boa Nova de Humberto de Campos, em que o Aná, ou Hanã, como está colocado lá, porque é uma forma mais ocidental, mais aportuguesada, de Anás, pergunta a Jesus, o que é que você está fazendo em Jerusalém? E Jesus respondeu, estou tentando construir o reino de Deus. E aí, a Hanã pergunta, mas reino de Deus, o que seria isso? Jesus responde, é a obra divina no coração do homem. Obra divina, então não é uma obra humana, não é uma obra humana, é uma obra espiritual, é uma obra divina, mas que é no coração do ser humano. Ou seja, como você disse, Neuma, parece uma coisa que não vai afetar a ordem social. Parece que não vai afetar o contexto global. E, de fato, o trabalho que a gente faz de um ser humano agora, por exemplo, a educação de um filho, de uma pessoa, às vezes, o trabalho que a gente faz agora, a gente não vê o resultado agora. A gente vê o resultado lá na frente. Mas, aí eu pergunto, um, um Gandhi, fez ou não fez uma diferença? Agora, quando a gente tiver, por exemplo, dez Gandhis espalhados aqui pro Salvador, ou melhor, pelo Brasil, porque tem gente aqui que não é de Salvador, que tá aqui no nosso grupo. Imagina um Chico Xavier em cada esquina. Ia fazer uma diferença. Porque se um coração é evangelizado, se torna essa luz que espalha pra tanta gente, e que gera tantos frutos, que as pessoas se alimentam desses frutos. Então, o objetivo do cristianismo e o espiritismo, tá lá nas questões 627, 629, né? Os espíritos dizem assim, Allan Kardec, o que nós estamos fazendo é acelerar o reino de Deus anunciado por Jesus. Eles dizem isso, Allan Kardec lá, eu acho que foi em 627 ou 629 que eles respondem assim, né? Ora, então, o projeto é tornar pessoas melhores. Não é tornar todo mundo espírita, não é tornar todo mundo médium, não é fazer todo mundo palestrante espírita, é fazer pessoas melhores. Até porque os palestrantes espíritas são criaturas também que estão, né? Se fossem criaturas tão assim divinas, já estariam em outro trabalho, muito mais sofisticado do que fazer palestra. Eu fico imaginando Filomeno de Miranda, Joana, nas últimas mensagens aí por Divaldo, estão anunciando que logo, logo Francisco de Assis vai reencarnar, né? Tem uma insinuação aí clara desses autores espirituais, o que significa dizer que a presença de Francisco na atmosfera terrena, preparando a sua reencarnação e o espírito desse demora um pouco, né? Imagina quando essa leva de espíritos começar a reencarnar, depois dessa turbulência agora, né? Francisco de Assis, né? Aquela equipe espiritual liderada por Vitor Hugo, que Ivone Pereira falou, né? Aquela espiritual voltada para o belo, para a arte, para a literatura, né? O próprio Vitor Hugo, né? Que lidera essa equipe. Só pra vocês terem uma ideia, a equipe tem assim, Mozart, Chopin, os grandes intelectuais do romantismo, que tá fazendo muita falta. Não sei se vocês notaram, a música dos últimos tempos tá um negócio assim, que não sei se é assim, muito evoluída pra minha mentalidade, né? Mas não consigo alcançar, né? A literatura, a arte, né? Tem uma coisa assim que a gente não consegue consumir direito. Pelo menos eu tenho dificuldade, né? Esses batidãos que tem por aí, a literatura parece que não é muito consumida, não. O negócio é, quanto mais rápido, melhor, né? Se escrever um texto de dois parágrafos, a gente já não tem paciência muito e as redes sociais me parece que tem acelerado o nosso raciocínio nesse sentido. Então, acho que tá fazendo muita falta desse grupo aí. Quando esse povo vir, eu tenho certeza que eu vou ficar aposentado, pelo menos como palestrante espírita. Não sei se eu vou ter uma função muito importante, né? Porque, imagina essa galera vindo, né? Pra falar. Então, eu tô tentando aproveitar o máximo pra fazer alguma coisa. Porque quando esse povo assumir aí, né? Albert Weiss, esse povo, eu acho que eu vou ficar desempregado, né? Na minha atuação. Então, enfim, eu tô fazendo uma brincadeira, porque é claro que a regeneração do planeta também não tá nas costas deles. Eles vêm colaborar, né? Porque a regeneração do planeta não é eles trazerem uma mensagem e a gente continuar no mesmo nível. Que regeneração é essa se os espíritos habitantes do planeta não se regenerarem? É claro que o trabalho também é nosso, né? Mas, é claro que tem aí uma expectativa de uma reencarnação em massa de espíritos que já estão se preparando, né? Pra contribuir com toda essa convulsão que tem ocorrido. Kardec previu esse momento. Choque das ideias, né? Kardec coloca na gênese assim, né? Choque das ideias. Característica de transição planetária. Choque das ideias, né? Alguém tem a dúvida que a gente tá vivendo choque de ideias? Em qualquer âmbito polarização política, as brigas, né? Quantas fissuras, quantas fraturas nas relações familiares, né? De uns anos pra cá. Eu não tô dizendo só das eleições de 2018 no Brasil, não. Há muito tempo, né? Brigas em WhatsApp, briga em rede social, conflitos de toda sorte, polarização em outros níveis, não apenas político, político partidário, político ideológico, mas em outros contextos também a gente tá tendo polarização de tudo que é jeito, né? Então, eu acho que esse choque das ideias está acontecendo, né? E a humanidade vai amadurecendo com esses atritos, com esses choques. E a gente vai começando a amadurecer mais. Então, tem isso daí. E os frutos do cristianismo é tornar seres humanos melhores, né? Nos tornar melhores, né? Nesses atritos, nessas convulsões. Então, de fato é isso. Parece que não vai resolver nada, mas um homem evangelizado ou uma mulher evangelizada é um foco de luz, né? E altera muito, né? Agora, imagine uma mentalidade. Porque a gente já tentou mudar o mundo de outras formas, né? A gente já teve revoluções, né? A gente teve revolução de direita e de esquerda política, né? Teve revolução social, teve revolução, sei lá, bolchevique, teve revolução de todos os espectros, né? Já teve revolução francesa, iluminismo, né? Em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, caiu lá nas degolas e nas decapitações lá do período Robespierre e outros. Enfim, a gente já tentou implantar paz social, justiça social, através de... do coletivo para o indivíduo, né? Através de sistemas políticos, através de leis, através de revoluções, através de protestos. Mas, como dizia Friedrich Nietzsche, ele dizia de maneira pessimista, né? Aonde está o ser humano, aí estão as suas paixões. Então a gente muda o governo, muda o sistema político, agora é monarquia, agora é presidenciável, é plebiscito, é parlamentarismo. Mas, aonde estiver o ser humano, estão os seus vícios, as suas imperfeições. E ele vai corromper aquilo, porque carrega dentro dele as paixões. Então, o que fazer? O trabalho de melhoramento do ser humano é o trabalho de formiguinha. Que, às vezes, a gente não vê em uma encarnação. Mas, se você for olhar, os seres humanos atuais são melhores do que os seres humanos são os de 300 anos. São melhores. E, aliás, eu posso dizer que são os mesmos seres humanos que têm voltado reencarnados. É isso que Kardec fala na obra kardeciana. Na Revolução Francesa, estou falando aqui de 300, 400 anos, né? 1700 e pouco. As pessoas iam para as praças públicas em família, com criança, para verem outros serem degolados. Levando até uma pipoca, o piquenique ali da família. na Idade Média, as pessoas eram queimadas, as pessoas iam para ver, comparecer, achavam tudo normal. A gente vem mudando, vem melhorando. Está ideal? Claro que não. Mas, hoje, uma crueldade choca o mundo inteiro, né? E chama atenção. No passado, o que existia de crueldade? O que existia de... de... grotesco? De intolerância, de preconceito, de opressão. Então, a gente tem mudado. Não está ainda o ideal, é claro, mas já estamos sensíveis. Já nos chocamos com uma injustiça, que no passado não era assim. A mentalidade humana, né? Então, mas o fruto do cristianismo é tornar as pessoas melhores de maneira mais contundente, né? De uma maneira mais consciente, né? A evolução consciente é diferente, né, gente? Uma coisa é eu evoluir com dores e com sofrimentos e eu vou despertando, vou amadurecendo. Outra coisa é quando eu decido evoluir de maneira consciente, né? Isso impulsiona a gente pra frente, né? de maneira consciente, né? Obrigado.